Opa essas cornes com vocês, então, bom gente, eu sou o Kia de Anel, como vocês sabem, e bom chat, esse vídeo aqui vai ficar bem bosta, mas isso é só um aviso que eu vou parar aqui, a jornada de Kidder Royale acabou por aqui, tá? Dá pra dizer, tipo, não acabou, total, só vai ficar tipo, não sei quantos dias, ou meses, ou semanas, mas eu não vou postar mais vídeo, e bom, porque eu, sabe né, tô acontecendo várias coisas, e esses negócios, então espero que vocês me entendam, tá? Mas algum dia eu diria pra vocês que eu vou voltar, e bom, eu acho que eu vou começar uma nova jornada na Twitch, eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer Bom, hum, eu vou sentir saudade de falar com vocês, esses negócios, eu vou treinar pra quando eu voltar, eu voltar, eu ter várias coisas boas pra vocês voltar, então quando eu voltar, eu espero que todo mundo volte feliz, esses negócios, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, amo muito vocês, um beijo Bom, hum, hum